Bom, é isso aí, turma, tudo bem? Olha, metamorfose aí, metamorfose Metamorfose Coisa mais linda, hein? Olha só, cara, isso aqui é uma espera, meu Isso aqui é uma espera, coisa linda, hein? Isso aqui eu vou levar lá pra minha mãe, lá hoje, ó Vou repartir com ela, na verdade, né? Eu vou repartir com ela Eu vou repartir com ela Ela vai ganhar esse saboroso mamão hoje Ei, mãe, você não sabe o sabor que te aguarda, hein? É isso aí, ó Muito gostoso, hein? Antena viva pura! E o mamão do pé, da semente ao fruto Antena viva!